Dando continuidade a nossa série sobre podcast e a ideia desta série de programas é começar um podcast do zero até chegar no videocast. No episódio passado a gente falou sobre como montar o seu primeiro podcast com apenas um microfone USB, computador e software gratuito e já começar a publicar seus podcasts. E nós vamos a partir de agora acrescentar mais equipamentos para crescer esse podcast para chegar até no videocast passando por todas as combinações de equipamentos desde os mais recomendados até os alternativos. Então se você curtiu o assunto, não está inscrito no canal, aproveita, inscreva o canal e lá pra frente se o conteúdo lhe agradou não esquece de dar um likezinho que isso ajuda a esse conhecimento sobre podcast atingir pessoas que precisam dele. Então se você gosta desse conteúdo espera só a vinheta que ele já vai começar. Muito bem, eu sou Marcos da Sigma e vamos a continuidade sobre o assunto podcast. Hoje a gente vai falar de microfones para podcast. Quais os melhores microfones, né? Microfone certamente é o primeiro e um dos mais importantes componentes de um podcast. Lembro que no episódio anterior a gente falou sobre microfone USB, computador, software e já estava pronto o seu podcast. Hoje nós vamos abordar os tipos de microfones mais indicados para podcast. Lembrando que há vários modelos aí desde 10, 20 dólares até centenas de dólares, tá? Para escolher um microfone para podcast é necessário observar que há dois grandes grupos de microfones, dinâmicos e condensadores. Nós já falamos muito sobre esses tipos de microfones e tem post no blog, tem vídeo no canal falando exatamente deles, caso você queira se aprofundar nesse assunto, tá? Em algum lugar aí da descrição vai ter link para tudo isso. Para podcast o microfone que a gente mais indica é um microfone dinâmico, por ter características desejadas, como não ser muito sensível a ruídos, aqueles ruídos do local. Normalmente quem começa um podcast, às vezes não está num estúdio com isolamento acústico, que nem esse aqui, eu não tenho absolutamente nenhum isolamento acústico, tá? Essa aqui é uma sala de trabalho. Então ele é muito indicado porque ele isola, ele tem um padrão cardioide, deixa de captar os ruídos atrás, então ele se concentra, é mais direcionado aqui. Até a gente precisa falar um pouco mais próximo ao microfone. Então a gente falou muito, né? No episódio passado, nós falamos de microfones USB, tá? Os USB mencionados foram o Maki 91CU, o MUSB da Maki também e uma grande e grata surpresa que existe também da Shure, tá? MV7X ou MV7, que ele tem USB e XLR, tá? Um pouquinho mais caro. Teremos um episódio falando mais especificamente de modelos e microfones, certo? Por enquanto nós vamos entender e falar sobre alguns indicados. Até porque você começa com USB e depois pretende crescer, né? Se você precisar ter um podcast com mais participantes, certamente você vai precisar ou de um console ou de um mixer, tá? Logo logo a gente vai fazer um episódio falando só de mixer e de interfaces de áudio, pra você escolher a sua, tá? A mais indicada para o seu caso, certo? O primeiro inconveniente do microfone USB que nós indicamos é justamente quando precisamos ter vários microfones em um podcast, tá? Então, isso leva a uma necessidade de investirmos em um console de áudio, minimamente, né? Ou uma interface de áudio, tá? Como eu disse, vamos discutir essas diferenças em episódios futuros. Por enquanto, o que devemos analisar é que o microfone USB atende bem aos propósitos do seu podcast, enquanto não passar de dois microfones, né? Como eu disse, há modelos de microfone USB que também possui conexão XLR, tá? Isso é bacana. Citei até um modelo já pra vocês, o MV7 Shure, que é maravilhoso, diga-se de passagem. Agora, se você quiser saber qual é o melhor microfone desde 2001 para podcast, live streaming, rádio, gravações em geral, um dos mais escolhidos, mais aclamados no mundo, e diga-se de passagem, meu sonho de consumo, que a Shure poderia realmente fazer uma doação. Agora, eu vou pedir pra Camila, bota meu sonho de consumo aqui. Realmente um sonho. O SM7B, ele é o mais, mais de todos, certo? É que ele é um pouco caro, né? Custa aí cerca de 400 dólares FOB, tá? Então, logo há alternativas, tá? Com melhor relação custo-benefício, tá? Então, como eu disse, a própria Shure lançou o MV7. Ele é específico pra podcast, game, live streaming, e com custo cerca de 50%, tá? Por 200 dólares FOB, tá? Então, também há outras opções interessantes por custos ainda menores. Ó, eu tô usando aqui um Shure SM58, que ele é incrível também para podcast. Para nos aprofundarmos cada vez mais no assunto, no próximo episódio, eu vou trazer aqui cinco dos melhores microfones pra você escolher para o seu podcast. Se você continuar acompanhando aí no próximo episódio, você vai ter esse conteúdo, tá? E aqui na Sigma, você tem o que a gente sempre fala, né? Muito conteúdo. E, aproveitando, se não se inscreveu ainda no canal, é um bom momento. E se gostou do vídeo, pode dar um like. E te vejo no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho